Opinião, hora de colocar os pingos nos is. Aí minha gente é o seguinte, o noticiário segue mais ou menos a grande notícia do dia foi o assunto que nós já debatemos aqui que é a continuidade eh da decisão do STF que já tinha decidido ontem que ia mandar mesmo a denúncia de Michel Temer pra Câmara dos Deputados e hoje expliquei pra você que o STF colocou algumas pedras no meio do caminho minando, colocando eh transformando aí esse caso da delação da JBS num terreno incriminado, tem ainda o Lula que tá atacando o Sérgio Moro, eh tem ainda a tentativa de tirar o próprio Sérgio Moro do processo, tem ainda o Moro dizendo que Lula tem quinze dias pra se explicar sobre a tal conta eh que o o Moro mandou bloquear se o dinheiro era ou não da dona Marisa, o noticiário tá mais ou menos aquela coisa de sempre dos últimos dias, mas eu quero chamar sua atenção pra uma coisinha que enquanto a gente tá olhando o STF, enquanto a gente tá olhando a queda de braço aí, da turma do PT, contra a justiça, não vou nem dizer aqui contra Sérgio Moro, porque é contra a justiça como um todo, né? Especialmente contra Sérgio Moro que virou esse ícone aí do judiciário brasileiro. Enquanto tudo isso acontece, aquela semirreforma política, aquela reforma de Araque, que está sendo discutida no Congresso, vai sendo aos poucos modificada. O distretão foi barrado, mas tem ainda a questão do fundo partidário, já falamos ontem, é o fundão do Jucá. Agora, além do fundão do Jucá, que está no Senado Federal, há um projeto de lei que ninguém tá falando, discutindo, o negócio tá mais ou menos debaixo do tapete e que simplesmente pode significar aquilo que a Câmara dos Deputados, que o Senado, que a política eada como um todo, deseja ardentemente, manter tudo como está, ter os mesmos candidatos de sempre. Deixa a coisa do jeitinho, essa porcaria que tá, tá uma porcaria, não tá? Então, pior do que tá, não fica? Olha, minha gente, eu vou dizer pra você, até pode ser que fique sim. Há um projeto de lei, eu tô com a cópia desse projeto aqui, que muda o tempo de filiação partidária, a exigência de tempo, pra que uma figura possa ser candidato, seja aí a prefeito, governador, senador, deputado, o que for, né? Hoje o tempo de filiação é de seis meses, então pra você sair candidato, você tem que tá filiado a um partido por pelo menos seis meses, pronto, acabou, babá, o papo, pode ser candidato, né? Aí as maracutaias todas que vem a partir daí é um outro caso. Mas lá tá, em um projeto que também tá no relatório do Vicente Cândido, a seguinte, bem escondidinho, tá gente? Nas letras finas do contrato, a seguinte modificação, eu vou ler pra você, bem aqui. Artigo nono, para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de pelo menos um ano antes do pleito e estar filiado pelo mesmo prazo. Opa, 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 opa. Então a gente vai simplesmente dobrar o tempo de filiação e aí você me diz, mas Jóias, o que que tem a ver uma coisa com a outra? O que que eu tenho a ver com isso? Esse negócio de filiação de seis meses, filiação de um ano? É que já abuticaba essa que eu não tô entendendo nada. É muito simples, minha gente. Lembrem-se que pra valer qualquer coisa para a próxima eleição, nós temos aí um prazo curtíssimo, curtíssimo. Os deputados precisam aprovar tudo, qualquer mudança até o final desse mês, se não, babau, tem que ser um ano antes da eleição de dois mil e dezoito, ou seja, se esse projeto de lei for aprovado, a população brasileira, qualquer um que queira ser candidato a qualquer partido, terá no máximo dez dias pra correr atrás de filiação, saber se vai se filiar a partir do A, B ou C, os nomes que se propõem a ser nomes novos na disputa política eleitoral brasileira, simplesmente perderão a chance de concorrer. O que que acontece no final das contas? Acontece a manutenção da mesma porcaria que está, porque certamente em dez dias não teremos lá grande modificação no sistema de filiação brasileira. Há muita gente, há muita gente que até pensa, olha, eu quero sair candidato, aquela coisa toda, mas eu não quero participar dessa sujeira, eu não quero participar, porque é tanta roubalheira, é tanto isso, é tanto aquilo e os partidos estão aos poucos correndo atrás de nomes que possam fazer lá um pouquinho de diferença no cenário. Se esse projeto de lei for aprovado, babau, fica exatamente tudo como está. Aí basta o fundão do Romero Juca ser aprovado também pra que eles metam a mão em bilhões e bilhões do nosso dinheiro pra financiar os mesmos corruptos de sempre nas eleições em dois mil e dezoito. Essa reforma política, minha gente, é caso de polícia. Jovem Pan, colocando os pingos nos is.